O que é isso? É mais forte que eu, é um amor, mas o seu braço, ele usa saia, e eu concordo, Maurício errou, mostra o nome dele, às vezes ele na bolsa, carregam navalhas, e faziam o que galera? Vai! Tá assim não, pessoas mil, cavalo de fogo, e o que é pessoas mil? E pessoas mil, às vezes tenho medo de pessoas mil, multidão enfurecida, tacatacataco, troca de fúlios desejáveis, rolão suave, Ela usa saia, e o que? E eu concordo E por aí vai um pouquinho do meu trabalho pra vocês, da minha banda Renatinho, a gente volta já já, não, brincadeira, acabou de começar Eu quero chamar mais um convidado, um cara que participou na semana passada, que na verdade foi hoje mesmo, que a gente grava três por programa E é muito tempo, sabendo que agora, em novembro, é verdade Burra? Burra? Então demorou, eu não volto nunca mais nessa merda, mentira, volto Vamos esconder Eu preciso desse emprego Não, vem cá E a gente quer chamar, vem pra cá, Diego dos Cracho Olha aí Novamente aqui com a gente hoje Não é que ele usa a mesma roupa Beleza, velho Uma semana usando a mesma roupa, hein Só fazer uma entrevista, e a gente tá aqui com ele É... Vanício Gley... Gley Kellis Da banda... Renatinho Renatinho, da banda Renatinho Algum recado? É... Mãe, compra pão Isso, mãe, compra pão, maravilhoso Maravilhoso Recado Fala Nicole? Nicole? Não me lembra da Nicole, não, cara É... Desculpa, quem tá falando? Quem tá falando? É Ó, o Douglas Fala, Douglas, desculpa, eu confundi aqui Porra, ô... Ele falou Douglas, eu li Nicole Deixa eu te falar É... A gente... Tu vai rolar na parada hoje ou não? Vai rolar na parada hoje? É, como é que tá, galera? Tu vai na parada? Que parada? Porra, irmão, tu vai furar, brother? Eita, falava pra ser errada, show Fui Que isso, irmão? Caralho, o maluco desligou de bangu uma, né? Eita, falava a parada errada, irmão Show, foi Show, fui Caralho Alô? Alô? Alô, Luiz Alô? Alô, Luiz França? É o comediante, Luiz França? Tudo bem, amigo? Tudo bom, cara? Eu peguei o seu telefone com o Fábio Rabin Ele falou que você tá indo pro Japão Eu sou da caravana corintiana que tá indo também É... Você tá indo pro jogo Ou você vai fazer alguma outra coisa lá? Cara, eu vou fazer shows lá Vai fazer show? E você já sabe mais ou menos por onde você vai estar, meu? Cara, tem tudo ali Eu vou fazer Buma É Tóquio Amamá Mas você fala japonês É... Oi? Mas o show é japonês ou é português? Como é que... Só pra eu... Porque eu quero levar uma galera, entendeu? Da torcida da Fiel Não, gente... Então Vai ter uma galera lá A gente talvez até... Mas o seu show é adaptado pra japonês Ou é em português pra brasileiros? Não tem pergunta Você entendeu? Não, não entendi a pergunta O show é adaptado pro público japonês ou para o público brasileiro? Ah, o show é pro brasileiro Ah, então não Eu tô levando torcedor só... Não, então não vai rolar Eu tô levando 800 torcedores japoneses que moram aqui no Brasil Que moram aqui, não sei lá É verdade Eu tenho que inventar uma coisa muito bacana Chamada televisão Não, então Tem uma... Inclusive a gente já fez... Já preparou um hino Que é Valeu, Luiz Tchau, beijo O cara vai pro Japão Fazer show todo ano Luiz França fez todo Luiz França por ele mesmo E Luiz França é maneiro porque ele viaja pra fazer show tipo Muralha da China Ele vai e faz sozinho, ele pega o microfone Ah, galera, tô fazendo estertado na Muralha da China, hein? É isso Sem público Só ele Só Luiz e Luiz E você tá lá lá, gente? São pessoas afinando violão É o cara com a mesma roupa do programa da semana passada É uma música, na verdade Legal Um cara que não pode dizer quem é porque é de outro programa Eu não posso dizer... Você quer ser o que quando crescer? Legendado Boa noite, Ana Paula Ana Paula, vocês fazem encomendas? Tô com uma festinha aqui Deu cano, papel e mosca E eu tô precisando de pegar umas encomendas com você Posso deixar já pronto? Eu não entendi nada, peraí Como é que foi? É o seguinte Eu papel e mosca Eu tô com uma festa e não veio a comida E eu precisava já deixar pronto com você um pedido Pra poder pegar com você Pode ser? Pra pegar quando? Hoje mesmo Mas aí só o que eu tiver pronto na loja Que eu não tenho como produzir nada agora O que te for melhor O que te for melhor Tá Tá? Quantas pessoas você vai servir? Você tem 40 pães? É pães ou pães? Desculpa Oi? Se fala pães ou pães? Desculpa Pães Pães É Pães É francês? Normal? Não, é português Em português Pães? Não, português não Em português fala como? Hã? Em português como fala? Desculpa, eu não tô te entendendo Tá bom É o seguinte Eu vou querer São 50 É bisnagas ou bisnagas? Bisnagas Bisnagas Com acento no nagas Hã? É bisnagas Isso Isso, tá Eu vou querer 10 bisnagas É grande? Dizem que é Hã? Tá Eu vou querer 30 É brioches ou brioches? O pequeno? Qualquer um dele Eu acho que o plural é o mesmo É o de forma que eu tenho Tá É... Você fala brioches ou brioches? Brioches Brioches Você tem Eu queria também 35 Barras de cereal Se fala barra de cereal Ou barra de cereal Hã? Hã? Se fala barra de cereal Ou barra de cereal Barra de cereal Eu vou querer 3 lanches completos pra criança Se fala lanches completos pra criança Ou lanches completos pra crianças Moça Oi Você tá me deixando tão confusa Se fala confusa ou confusa? Disco Isso é pegadinha, né? Não, são pães Isso é pegadinha, né? Brincadeira Se fala pegadinha ou pães Tá bom, beijo Tudo de bom Beijinho Tchau, tchau Daqui a pouco a gente volta E agora é a música final Vamos lá Vamos lá Vamos uma música bonita agora Vai Vai Eu peguei o telefone E não liguei Pra mãe nem tia Eu passei um trote maroto fresco Na mulher da padaria Invasivo eu acho trote sim Por isso não me arrisco tanto Outro dia eu fui falar O cara chorou E eu terminei em prato Eu prefiro passar trote Que rechou da Lady Gaga Mas a pessoa Mas a pessoa Salô Oi, Diogo Oi, Diogo Oi, Diogo É o Diogo que tá falando? Oi, ele? Tudo bom, Diogo Você é professor de português, né? Isso Tá, quem me passou do telefone Foi o Robertinho Eu tô com algumas dúvidas É... Que eu queria ver se você Poderia responder rapidinho Que Roberto? Robertinho Você conhece, pô? Robertinho da TV É uma dúvida rápida Eu queria saber se é Bisnagas ou Bisnagas que fala? Bisnagas Bisnagas Ah, tá, beleza, beleza Não, é que eu tava com algumas dúvidas Algumas palavras É barra de cereal Barra de cereal Oi Oi Oi, tudo bom? Você que é o Diogo? Tudo bem Sou eu Tudo bom Você é professor de? Língua portuguesa Ah, não Geografia, você é mais alguma coisa? Não Hum Planícies e Planaltos? Não, não Não, não Tá Não, tudo bem Eu tava com uma dúvida É... É... É pãos ou pães? Que se fala Pães Pães Vem do latim pães Isso Oi Oi, é o Danilo que tá falando? Alô, Danilo? Oi Danilo? Danilo? Oi, é Diogo Ah, Diogo Isso A gente tava afim de fazer um programa na internet de língua portuguesa E me indicaram teu nome Legal Bacana Agradecer pela indicação Legal, legal E aí a gente... Eu te liguei pra saber se você conhece alguém que possa ajudar a gente em dicas de português Mas sou eu, claro Eu sempre falo Cláudio O seu Cláudio Alô? Não, mas aí... Porra Tá foda Oi, alô? Então, me manda um e-mail pronto e a gente resolve isso, cara Oi Desculpa, Diogo Acabei retomando aqui A ligação tá um pouquinho difícil É o seguinte A gente tá fazendo esse programete, né? São pequenos programas de 10 a 15 a 30 Que a gente queria tá tirando dúvidas de português Na frase O homem estrupou O sujeito é simples ou um escroto? Pote, obrigado Fiquei bacana Ah, eu sou uma fã de você Trola, não acredito Cara, esse momento Esse ano Eu quero paz no meu coração O quê? Tá terminando o programa, galera Valeu De segunda a sexta, às 7 horas da noite Reprisa em 9h45 Não, deixa eu assistir também Renatinho, em breve Portal Jacaré Banguela E se aquecer o quê? Quando crescer Banda Scratch Votem nele Tata Melhor VJ Da Teleca Latina Votem nela Volta o melhor produtor Que não aparece Vamos lá Direção do Nicolas Direção Nicolas Vargas Isso aí O gordinho mais legal Que tem naquela sala Onde ele fica Aí depois te falar Por que o Jacaré Banguela Foi aparecer no programa Na televisão E agora eu quero contar